No final do show, eu vou dedicar isso a pouco. Eu terminei contigo. Ah, deixa disso. O que que há? Fui eu que te ensinei a passar a marcha. Meu carro é hidramático. Eu te dispenso, tá? Tá bom. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Me procura no almoço, tá legal? Tá. Eu não quero parecer essas caloras que não têm amigos. Ótimo. Aí a gente vai parecer dois caloros sem amigos. Brincadeirinha. Ah, tem que se apresentar aqui. Natação. Editor de esportes do Jornal da Escola. Praticava esportes e ainda conseguia tirar boas notas. Grupo de teatro, conselho estudantil. Um excelente adumo. Pois é, eu ainda ajudava ela com os deveres de casa. Vocês dois eram bons alunos. Ambos dedicados. Eu não quero diminuir o desempenho de vocês. Mas também não vou enganá-los. O nosso colégio é difícil. Os alunos são competitivos. Então, se tiverem problemas... acadêmicos ou não, falem comigo. É pra isso que eu estou aqui. Podem ir. Não quero que cheguem atrasados na primeira aula. Sr. Clayton, poderia explicar para esse rapaz... nossas restrições quanto ao uso do couro? Como é que está, Scott? Ah, eu estou mal. Eu não estou achando meu armário. O número é 1533. Isso aqui deve ser muito maior. Deve ser cinco vezes maior que o meu colégio. Eu sei. Até os degraus são maiores. Mas as gatinhas... Elas são demais. Escolham seu lugar com cuidado. Quem sentar ao seu lado... será seu parceiro de laboratório até o fim do semestre. O lugar está guardado. Para quem? Para aquela menina ali. Olha, eu guardei seu lugar. Eu acho que você me confundiu com outra pessoa. Não confundi, não. Sente aí mesmo. Obrigada. Meu nome é Brenda. Eu sou Kelly. Oi. Gosta de estudar? Um pouco. Eu não saco nada dessa matéria. Você vai me ajudar, tá legal?